Olá, essa meditação busca trazer paz interior e relaxamento para reduzir a ansiedade e proporcionar clareza, foco e harmonia. Eu sou Cíntia Brunelli e para fazer essa prática você deve se sentar em uma posição que seja bastante confortável. Não precisa sentar em posição de lotos e nem estar em nenhuma posição especial, mas sim uma posição que seja muito confortável para você e que não seja uma posição que requer esforço. Antes de iniciar, te convido a se inscrever no canal, porque toda semana estou aqui trazendo conteúdos. Agora feche os olhos e respire fundo. Inspire e expire somente pelo nariz. Faça algumas respirações profundas, prestando atenção para não subir os ombros. Quando você está respirando, você deve encher a barriga de ar. Sinta que o seu diafragma está se expandindo quando você inspira e voltando ao lugar quando você expira. A gente vai começar a nossa meditação e sempre que os pensamentos surgirem. A gente vai se desapegar dos pensamentos. Os pensamentos são borboletas que vão voar, vão passar pela gente, algumas vezes vão até pousar, mas a gente não vai prender eles. A gente vai deixar eles irem embora. Inspire profundamente e sinta seus ombros relaxando. Agora, de olhos fechados, coloque toda a sua atenção no momento presente, através da sua audição. Perceba os sons ao seu redor e o intervalo entre um som e outro. Agora, note também as sensações no seu corpo. Observe onde o corpo toca o local em que você está e mantenha-se descontraído, sem tensionar nenhum músculo. Perceba como relaxam os seus pés, os seus pés. Panturrilhas, coxas, barriga, peito, costas, braço, antebraço, mãos, dedos, os seus pés, ombros, rosto, testa, nuca e o topo da cabeça. Mantenha-se presente para as sensações e busque de quietude. Evite movimentos desnecessários. Agora, direcione sua atenção para a sua respiração. Continue respirando normalmente, no mesmo ritmo que estava antes. Apenas observe o ar entrando e saindo naturalmente pelo corpo. Perceba o contato do ar com as narinas e como o ar percorre as vias respiratórias. Agora, vamos fazer um exercício. Você vai continuar prestando atenção na sua respiração. Sempre que o ar entrar, você vai pensar na palavra paz. Depois, quando o ar sair, você também vai pensar na palavra paz. Você vai inspirar o ar pelas narinas e aí quando o ar entrar, você vai mentalizar a palavra paz. E quando o ar sair, você vai pensar na palavra paz também. Faça isso. Você pensa na palavra paz Quando o ar entra e também quando o ar sai. Se a sua atenção for para o passado, em lembranças ou para o passado, em lembranças ou para o passado, em ou se a sua atenção for para o futuro, em preocupações, simplesmente traga de volta ao momento presente e observe novamente sua respiração. Agora, deixe brotar um sorriso espontâneo, de dentro para fora, por estar vivenciando essa paz. E abra os olhos. Por favor, escreva nos comentários como você está se sentindo. Eu sugiro que você ouça essa meditação por pelo menos 21 dias para colher maiores benefícios dessa prática. Você também pode repetir a meditação. Você também pode repetir a meditação sempre que se sentir agitado ou ansioso. Convido novamente você a se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Até! Tchau! Tchau!